A gente começa a edição de hoje com um alerta. É que neste fim de ano, muita gente está se reunindo com parentes e amigos para comemorar as festas. Mas por conta do coronavírus, é preciso cuidado, principalmente com o público mais vulnerável. Nas três maiores cidades da região, quase 1.500 pessoas morreram este ano por conta da doença. Pelas ruas, muita gente está consciente. Eu lavo as mãos, passo álcool, evito de ficar no meio de bastante pessoa e já tomei as quatro vacinas e máscara. A gente tem um bebê de sete meses, né? Então a gente toma todos os cuidados possíveis. Álcool em gel, tem lugares que a gente usa máscaras. Preocupação essencial, ainda mais com a chegada das festas de fim de ano. Este médico reforça os cuidados que, segundo ele, precisam ser redobrados, ainda mais com idosos e pessoas com doenças respiratórias. Não fique em áreas muito aglomeradas, fechadas. Se precisar, usa máscara. Nessas festas de fim de ano, dê preferência para áreas mais arejadas, espaços abertos. E se tiver um idoso, tomar cuidado com esse idoso. E é essencial, né? Vacinação. Nós já enfrentamos momentos muito mais críticos com a pandemia. 2022 vai terminar com um cenário um pouco mais tranquilo em relação à Covid-19. Principalmente por causa do avanço da vacinação, que segundo os especialistas, fez muita diferença. Só que isso não significa que essa guerra está vencida. Praticamente não há mais restrições sanitárias. O número de casos e de mortes reduziu, mas ainda existem. Nas três maiores cidades da região, Prudente, Rio Preto e Arassatuba, este ano até agora, foram confirmados 164.531 casos de Covid. Desse total, 1.471 pessoas morreram. Para esta pesquisadora em saúde pública da Universidade Federal do Rio de Janeiro, as atenções de todo o mundo se voltam mais uma vez para a China. O país asiático vive um cenário caótico, com milhares de pessoas infectadas, depois que o governo relaxou a política de Covid-0. Se por algum motivo esse maior número de infecções que possa surgir, gerar uma nova variante, isso pode nos impactar, como foi com a Ômicron no início do ano. A gente chegou a ter 26 mil casos registrados por dia, mas agora, no final do ano, uma subvariante da Ômicron também nos trouxe um aumento de número de infecções em novembro. Então, não dá para garantir que não teremos problema, mas, sem dúvida, é um aumento de risco, principalmente por conta desse grande volume da China em um mundo que não tem fronteira. Então, não dá para garantir que não teremos problemas, mas, sem dúvida, é um aumento de risco, principalmente por conta desse grande volume da China em um mundo que não tem mais um aumento de risco.